Olá, bem-vindos a mais um Cozinhando com Nani. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma deliciosa torta alemã. Anotem aí os ingredientes. Vocês vão precisar de biscoitos de amido. Eu vou usar esses dois tipos. Esse aqui eu vou colocar em volta da nossa forma. Leite para molhar os nossos biscoitos, 200 gramas de manteiga ou margarina, uma caixa de creme de leite bem gelada, uma xícara de chá de açúcar. Aqui eu tenho a minha forma. Ela mede 22 centímetros. O fundo dela é fundo removível. Aqui na batedeira eu vou colocar a manteiga ou margarina. A minha manteiga está em temperatura ambiente. E o açúcar. Vou bater até ficar um creme esbranquiçado. Vamos lá? Olha como que fica. Agora eu vou acrescentar o creme de leite. Bata novamente de 10 a 15 minutos até ficar um creme bem lisinho. Música Prontinho. Já bati. Olha como que ele fica. Fica bem lisinho. Agora eu vou fazer a montagem com vocês. Agora aqui em volta da minha forma eu vou colocar os biscoitos de amido. E vou passar um pouquinho do creme para não cair os nossos biscoitos. Prontinho. Prontinho. Agora aqui no fundo da assadeira eu vou colocar esses outros biscoitos. Molho aqui no leite. E vou colocar até cobrir todo o fundo da nossa forma. Agora eu vou colocar o fundo da nossa forma. Agora eu venho com um pouquinho do creme e espalha bem. Venho com outra camada de biscoito e coloco aqui por cima do creme. Mais um pouquinho do creme. E espalha bem. Eu vou fazer esse processo até acabar todo esse creme. Prontinho e finalizo com o restante do creme. Tampe com papel alumínio. Agora é só levar na geladeira por no mínimo 5 horas ou de preferência de um dia para o outro. Assim que a torta estiver bem gelada eu volto para fazer a decoração com vocês. Nossa torta já gelou. Agora eu vou fazer a decoração com vocês. Para a decoração vocês vão precisar de 200 gramas de chocolate ao leite, uma caixinha de creme de leite, 50 gramas de chocolate branco. Então aqui na minha tigela eu vou colocar o chocolate. Agora eu vou levar no micro-ondas de 30 em 30 segundos até derreter todo esse chocolate. Fazendo esse processo vocês não correm o risco de queimar o chocolate de vocês. Quem não tiver o micro-ondas pode levar em banho-maria. Não tem problema. Já derreti o chocolate, aproveitei e derreti o chocolate branco e coloquei nesse saquinho. Vou acrescentar o creme de leite. Misture bem. Prontinho. Venho com a minha torta e jogo essa ganache aqui por cima. E espalha direitinho. Com uma tesoura eu vou cortar a pontinha do meu saquinho. E vou fazer tipo um caracol aqui por cima. Venho com um palito de dente e vou fazer esse movimento de fora e dentro pra fora. Agora ao contrário. De fora pra dentro. Olha que linda que fica essa torta. Agora eu vou desenformar ela com vocês. Venho com um recipiente. Pode ser qualquer coisa que dê pra vocês desenformarem a torta. Vou colocar aqui no prato. Agora eu vou cortar um pedacinho pra vocês verem como que ela fica por dentro. E aí Meio com um pedacinho. E aí E aí E aí E aí E aí Vou cortar um pedacinho Olha isso Que delícia Mais um pedacinho Eu espero que vocês tenham gostado Compartilhem com os amigos para ajudar na divulgação do canal Se inscrevam se vocês ainda não forem inscritos E deixem o seu joinha Até o próximo vídeo Beijos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho